E tem mais dores de cabeça para o Facebook. A União Europeia e o Reino Unido abriram mais duas investigações antitruste contra a rede social de Mark Zuckerberg. Vejam agora detalhes. A União Europeia e o Reino Unido iniciaram mais duas investigações contra o Facebook. Ambas as ações vão analisar se as empresas de Mark Zuckerberg exploram a coleta de dados de usuários e anunciantes para dar vantagens ilegais aos próprios serviços. Nesta sexta-feira, a Comissão Europeia informou que a investigação vai se concentrar no Marketplace do Facebook, que é uma plataforma que permite operações de compra e venda de produtos pelos usuários da rede social. Esse também é o alvo da Autoridade de Concorrência e Mercado do Reino Unido. Além disso, o órgão vai investigar o serviço de paquera virtual, o Facebook Dating. As ações são mais uma reafirmação de que o cerco às big techs deve ficar cada vez mais intenso. Assim como a Apple, Amazon e Google, o Facebook é mais um que está na mira dos órgãos antitruste. E a situação para Donald Trump também está complicada. Nesta sexta-feira, o Facebook anunciou que vai estender a suspensão do ex-presidente dos Estados Unidos. Veja só quando ele vai poder voltar à rede social. O Facebook anunciou que a conta do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve continuar banida da plataforma por pelo menos dois anos. Isto é, Trump na rede social só em 2023. Para quem não se lembra, o empresário teve o perfil retirado do ar em janeiro deste ano, durante os protestos que culminaram na invasão ao Capitólio, na certificação da vitória de Joe Biden. Após meses de debate, o Facebook acredita que as violações feitas por Trump merecem a maior penalidade disponível. Ao fim do prazo, a plataforma de Mark Zuckerberg deve avaliar com especialistas em segurança digital os riscos de permitir o retorno do ex-presidente à rede social. Será que ele volta? E vamos agora aos números da pandemia aqui no Brasil, atualizados há pouco pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS. Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.454 óbitos. O número acumulado de mortes está em 470.842. Ao todo, foram 37.936 novos registros no período. Pois é, pelo menos uma boa notícia numa sexta-feira, não é, pessoal? O número de contaminados reduziu e bastante. Ontem estávamos perto de 80 mil, mais de 80 mil novos casos. Então, 37 mil parece bem melhor. Com isso, o total de contaminados já é de 16.841.408. O número de recuperados está em 15.239.692. Segundo dados do Ministério da Saúde, 45.257.909 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina. E outras 20.774.246 pessoas já foram imunizadas com as duas doses. Com isso, já foram aplicadas 66.032.155 doses das vacinas aqui no Brasil.